Soja tem semana com flutuações positivas e demanda maior que oferta. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola O plantio de soja da Safra 2020-21 foi aberto oficialmente nesta quinta-feira, dia 24, durante evento realizado na Fazenda Dois Corações, em Capinópolis, aqui em Minas Gerais. O evento faz parte do Projeto Soja Brasil, uma parceria entre a APRO Soja Brasil e o Canal Rural, que está em sua nona edição. Nem mesmo o distanciamento social, por conta da pandemia de coronavírus, diminuiu o tamanho da festa, que foi transmitida ao vivo em multiplataforma, mas sem a presença de público no local do plantio. Foi um grande evento que mostrou a diversificação e o potencial da agricultura mineira. Após a abertura, tivemos a oportunidade de recepcionar e conversar sobre temas importantes para o setor, com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com a secretária de Estado de Agricultura, Ana Valentini, e com o deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária presente ao evento, comentou o presidente da APRO Soja Brasil, Bartolomeu Brás. Sobre o mercado da oleaginosa, o consultor Vlamir Brandalize diz que a semana tem flutuações positivas para a soja e tem demanda maior que oferta. Olá, amigo produtor! Aqui é o Brandalize e mais um minuto do produtor. E o comentário de hoje começamos aí sobre o mercado internacional. Estamos numa semana muito boa lá em Chicago, mesmo tendo liquidação nesta terça-feira. Vai ser uma semana de feriadão. Quinta-feira temos aí o Ação de Graças, o maior feriado americano. O feriado que inicialmente começou como a festa da colheita e virou o maior feriadão americano depois do 4 de julho, que é a independência americana. Então, a semana teve flutuações positivas. Estamos nos melhores momentos em cinco anos, desde julho de 2014. Na realidade, mais de seis anos nos níveis maiores em mais de seis anos, neste momento, para a soja. E o milho para mais de cinco anos, também alta no mercado internacional, em semana de feriadão americano. Vai ter momentos de liquidação, como estamos vendo aí nesta terça-feira. Flutuações para cima e para baixo, mas o mercado segue firme. No caso da soja, 11,5, 12 dólares é a janela do momento. Com fôlego para furar esses 12 dólares, se aparecer alguma notícia nova. As notícias da semana foram boas aí, vacinas, vacinas chegando na rota final. Tudo positivo para o mercado financeiro. Então, otimismo aí para as próximas semanas aí ser liberadas as primeiras vacinas já em uso aí para a população. Com isso, os mercados vão se alinhando na linha positiva. Como os fundamentos são positivos, a soja segue com demanda muito maior que a oferta. Seguimos aí firmes a nível internacional, com a colheita americana já na reta praticamente fechada. E o uso da pontona da semana, que fechou a colheita da soja americana na faixa de 113 milhões e meio de toneladas. Esses são os números do último relatório, com grandes perdas em função do clima. Os primeiros indicativos apontam aí um crescimento da área da soja americana para o novo plantio. Dentro das expectativas, né? Porque o mundo precisa de mais soja e não tem como atender aí se não haver um avanço no plantio americano e da América do Sul, que são os grandes produtores e exportadores da oleaginosa. No mercado brasileiro temos aí os bons números da SESEC. que se divulgou aí a semana, com exportações aí acumuladas em novembro, com 1,2 milhões de toneladas. Sendo que o ritmo está caindo, não tem negócios novos sendo realizados nos portos. O nível de porto também caiu nos últimos dias. Na faixa 155, 156 dos compradores, caiu bastante os níveis de portos para as sojas disponíveis. Não tem ofertas. O mercado interno também pressionado para baixo, em função dos níveis de exportação não dando liquidação. e a maioria das indústrias parando de esmagar. Então, esse é o quadro de calmaria nessa semana, de última semana de novembro, né? No acumulado do ano, a soja já está com 88,6 milhões de toneladas embarcadas. Réquido histórico anual já nesse momento. O ano passado, no mesmo período, tinha 70 milhões de toneladas. Ou seja, está com 18,6 milhões de toneladas a mais que o ano passado. E o complexo soja já atinge 105,8 milhões de toneladas embarcadas. O ano passado era 86,5. Veja a diferença dos embarques. Quase 20 milhões de toneladas a mais já embarcou nesse ano. E ainda tem novos embarques aí para as próximas semanas. O réquido histórico de embarque anual do complexo soja foi em 2018, quando atingiu 101,6 milhões de toneladas. Então, já estamos com o réquido histórico acumulado no complexo soja. Internamente, os óleos estão voltados para a safra nova, que voltou a operar em 147, 150 reais aí nos portos. Melhorou os níveis na semana, frente às últimas semanas. A safra nova está nos melhores momentos aí dela, mas não está tendo vendedor. O vendedor agora negociou já 65 milhões de toneladas da safra brasileira. Então, agora está aguardando fechar o plantio, principalmente o Rio Grande do Sul, que está mais atrasado, esperando chuvas aí nessa semana. E no restante do Brasil, também esperando chuvas para que a safra siga em ritmo normal. Por enquanto, tudo caminhando para a colheita aí de 130, 135 milhões de toneladas. Esse é o quadro interno, calmaria nos negócios também na safra nova da soja. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã.